boa tarde gente pra você que não me conhece meu nome é amanda veras eu sou peixe-chefe e esse é o nosso canal de receitas a nossa receita de hoje é uma receita muito especial a gente vai fugir um pouquinho aí das nossas sobremesas porque eu estava pensando cá com os meus botões com a melhor comida do mundo alice cuscuz cuscuz é bom com tudo cuscuz é bom até com cuscuz então hoje eu resolvi fazer pra vocês um cuscuz paulista maravilhoso delicioso super fácil e a receita ó tá aqui então vamos lá para nossa lista de ingredientes para o nosso cuscuz nós vamos precisar de 500 gramas de galinha a minha galinha o meu franguinho já tá aqui eu cozinhei ele tá e cortei os pedacinhos a gente já já vai preparar nós vamos precisar de um quilo de farinha de milho nosso famoso delicioso maravilhoso cuscuz mas é que as pessoas não conhecem então preciso falar farinha de milho nós vamos precisar de 100 gramas de milho verde 50 gramas de azeitona o caldo da galinha eu cozinhei a galinha tá temperei ela normal como a gente faz e aí depois que ela ficou pronta eu passei na peneira e aí sobrou essa água aqui eu tenho 800 ml tá você vai precisar de 200 ml de extrato de tomate um pouco de azeite para usar no final esse frango e você vai temperar ainda quando a gente for fritar aqui então você usa os temperos que você quiser você pode usar pimenta do reino sal botar um pouco mais de sal páprica você escolhe vamos precisar de aqui eu tenho o ovinho cozido tomates que a gente vai enfeitar o nosso cuscuz por fora vamos lá para nossa receita então gente com o nosso primeiro passo nós vamos pegar aqui nosso o nosso franguinho tá que tá já todo cortado e você pode desfiar cortar em cubinho como você achar melhor eu vou colocar aqui só um pouquinho de azeite no meu tá vou colocar um pouquinho de pimenta do reino que eu amo eu não vou colocar sal porque quando eu temperei ele para cozinhar já tinha colocado o sal então eu acho que ele tá bom vou colocar aqui um pouquinho de páprica só para dar cor você pode usar o colorau também o tempero que você gostar e aqui a gente vai ficar um pouco nosso franguinho já já eu volto com vocês então gente nossa galinha já deu uma assadinha né aí o que que eu vou fazer eu vou acrescentar aqui na nossa galinha o milho tá e a azeitona aqui a gente dá uma mexidinha e a gente vai reservar tá agora que a nossa galinha já tá ali pronta reservada a gente vai pegar nossa panela e vai colocar o caldo da galinha totalmente peneirado tá e vamos colocar ele para ferver daqui a pouco eu volto com vocês então gente voltamos ao nosso caldo começou aqui a ferver tá e aí agora eu vou acrescentar a nossa farinha de milho eu tiro um pouquinho do fogo tá para não dar muito trabalho de mexer e você vai acrescentando aos poucos e não para de mexer tá você vai só talvez você não precisa usar o quilo inteiro então você vai devagar tá ó mexer aqui para ver como ele tá tá quase lá quase 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 eu acho que eu não vou precisar usar o quilo inteiro aqui já foi ó aí você volta ali para o fogo você vai mexer porque essa farinha de milho precisa cozinhar tá você vai mexer bastante tá tipo só por 30 segundinhos você mexe aqui e aí quando ele já tá ó desgrudando do fundo da panela ele já tá pronto então aqui eu já vou tirar do fogo tá você tem um pouquinho assim do fogo e aí você aí e aí agora você vai acrescentar a sua galinha tá é uma receita super rápida tá e aí você já vai montar tudo na hora acrescenta aqui a galinha dá uma mexidinha tá para incorporar toda no cuscuz e coloca o seu caldo o seu extrato de tomate tá e aí você dá uma mexida e aí o cuscuz tá prontinho prontinho agora a gente vai só preparar a forma para colocar ele dentro então gente nosso cuscuz já tá aqui prontinho né como vocês viram e aí agora eu vou montar ele eu vou montar aqui de uma forma individual tá mas você pode montar numa forma grande bolo ou no atravessa onde você quiser tá esse cuscuz eu acho legal você montar e você desenformar porque ele fica muito bonito por fora então você tem visita você fazendo jantar para alguém fica bem legal e fica bem bonito tá então o que eu faço eu passo um pouquinho de azeite tá eu gosto de usar o papelzinho porque não fica muito azeite a gente passa azeite que é para o cuscuz não grudar tá no meu recipiente e aí aqui você vai arrumar né o que você quiser tipo eu vou botar aqui ó um pimentão amarelo e o vermelhinho no topo tá legal ao redor eu posso colocar tomate assim e você pode colocar o seu ovinho cozido esse aqui ficou bonitinho tá ele aqui aqui acho que esse aqui fica legal tá e aí agora o que você faz você vem com o seu cuscuz ó eu venho e vou colocando cuidado não colocar de mexendo muito para não mexer o que você arrumou embaixo tá então a gente coloca aqui uma boa quantia o cuscuz tá e aí eu venho com a colher e vou dando uma leve pressionada nesse cuscuz tá ó e ele é legal que você não precisa esperar para desenformar ele tá porque você tem que servir quente tem que comer quente né tá dei uma pressãozinha aqui tenha certeza que você colocou o cuscuz em todos os lugares né para quando você tirar ele ficar bem bonito e aí eu só vou dar uma limpada aqui na mesa e já volto com vocês para a gente desenformar aqui ó coloquei o cuscuz em todos os lugares né para quando você tirar ele ficar bem bonito o cuscuz um minutinho só você não precisa esperar que ele tem que tá quentinho né e aí eu venho aqui ó no meu prato e desenformar aqui tá o nosso cuscuz tá daqui a pouco eu volto com vocês então gente voltamos para essa hora difícil maravilhosa deliciosa vocês viram fiz em tempo real com vocês super rápido fácil e o sabor eu não preciso nem falar né quer dizer vou experimentar para vocês verem se realmente é bom né vamos lá pegar aqui o nosso cuscuzinho ó delícia quem é que é uma cuscuz? você maravilhoso vai mandando mais recado Lise fala para se inscrever já se inscrevam aí no canal deixem seu like comenta lá o que você achou do vídeo segue a gente lá no instagram segue ela lá no instagram Chef Underline Amanda Beras e manda aí suas dicas suas dúvidas para os próximos vídeos é isso aí gente espero que vocês tenham gostado até a próxima bye bye o辰 o o o o o o o o o